Show us how you speak E ai gente, firmeza total Mano, já são 5 para 6 E estamos aqui nos preparando para ir para os cliffs, mano E ai galera, dando uma checada aqui no tempo para ver se não está tão frio E pelo jeito hoje, not so bad Não tem nenhuma nuvem no céu Mas aqui na Irlanda a gente nunca pode Comemorar, né? Há 28 anos atrás ela era um neném Obrigado A gente está fazendo um bairro diferente Mas em um bairro diferente E na casa, em um bairro Falei muito, bebi muito, né? A garganta estava sendo irrigada por álcool É mesmo, nada de água Nossa, eu não tomei um copo de água Nenhum? Nenhum Nem um golin no meu tio Nem um golin no seu tio E agora vocês vão ficar com um banho Não, não vai ficar com um banho Isso, é ou não Vai ficar com um banho Seleza, chega em casa Dizendo, não vai ficar com um banho Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tchau, eu estou aqui Nós estamos aqui Veja, vamos lá E a casa E aí galera, firmeza total, estamos fazendo a nossa primeira parada aqui, chegamos numa região que eu não tenho ideia onde é, e a região parece bem bonita, tem umas montanhinhas ali no fundo e tal, interessante, tem um bar ali que os caras falaram que está cheio de fotos do Obama, da família do Obama, Central Bar, Dog Walking Area, porra só isso aqui pra o churro andar, mano, e aí mano, vamos ver se dá um tempinho pra me fumar um aqui que a galera já deve estar voltando, agora é mais ou menos, caralho, temos 5 minutos para voltar, acabei de chegar nos Cliffs of Moher, ali aquela rock é como se fosse o dedo do do senhor, entendeu que tem um anel, foi ali que foi gravada aquela cena que você tem que ter uma hora e meia, porque foi avisado por duas horas aí, mas não me engano assim, fomos enganados mais de uma vez, duas vezes cara, como se sente de estar pra ser enganado a todo momento né? Tudo bem cara, eu tô aqui pra renovar minhas energias Estamos aqui ansiosíssimos pra ver os clipes lá de cima Veja a hora, faz 6 anos que eu tô aqui ainda não tive oportunidade de ir lá em cima Nossa Só pra constar aí, fazendo um videozinho dos fucking nice place to smoke weed aqui no Cliffs of Moher, man Lugar aqui muito top Pra renovar a alma aqui, mano Se liga nesse bagulho Louco, hein? Tá louco Tchau, tchau.